Olá! Começa agora mais um Cresce em Forma! Saiba como utilizar a sua voz corretamente. No dia 6, a fonoaudióloga Franciele dos Santos deu dicas importantes sobre técnicas vocais aos participantes da Quarta Nobre. Ela enfatizou que é essencial que os profissionais que precisam da voz para trabalhar cuidem bem desse recurso para não terem problemas. Repouso da voz. O que é isso? Repousar é... Se eu estou repousando as pernas, perna para cima, sem andar. Repousando a voz é sem a prega para trabalhar, sem falar no mínimo 15 minutos após a cada venda que vocês façam. 15 minutos vão ter que ser respeitados. Vamos tentar assim, né? 15 minutos é lógico, né? Mas enquanto vai para casa, não canta junto com o rádio? Não vai fazendo aula de inglês enquanto está no carro. Respeita ali aquela prega vocal que ficou o dia inteiro trabalhando. O corretor de imóveis, como diversos outros profissionais, precisa tomar cuidados diários para que o excesso na utilização das cordas vocais não prejudique. Uma voz saudável requer boa entonação, qualidade e afinação. Ela deve ser clara, emitida sem esforço, bem modulada, equilibrada, nem forte, nem fraca, grave ou aguda. Precisa fluir com facilidade e não chamar a atenção por ser diferente. Sempre falar de frente com a pessoa, né? Lateralizar enquanto fala, a gente puxa muito de uma das pregas vocais só. E aí a gente sobrecarrega uma, né? E não fica natural e causa também disfonia. Cresce o número de corretoras de imóveis em todo o país. Professoras, médicas, enfermeiras e, por que não, corretoras de imóveis. A cada ano, o número de mulheres que ingressam na corretagem imobiliária vem aumentando de maneira significativa. Há bastante tempo, a profissão deixou de ser um reduto predominantemente masculino e hoje cerca de 27% do total de inscritos no Crescisp são mulheres. No país, o percentual é um pouco maior, próximo dos 32%. E não para por aí. Nos últimos 12 meses, somente o Crescisp recebeu quase 5 mil novas corretoras em seus quadros, o que representa 17% a mais de profissionais do sexo feminino na comparação com o ano passado. Na última década, de acordo com os dados do sistema Confesse e Cresce, houve um aumento de 144% no total de mulheres no ramo imobiliário em todo o país. A explicação para esse aumento no interesse pela atividade pode ser justificada pelo comprometimento e capacitação que as mulheres demonstram em todas as áreas em que atuam. O Crescisp conta também com uma comissão especialmente voltada para as questões femininas, o Grupo de Trabalho da Mulher Corretora. Composta por 122 profissionais voluntárias de todo o Estado, essa equipe se reúne periodicamente para organizar ações e campanhas sociais. Confira os eventos que o Crescisp realizará nessa semana e monte sua programação. Dia 11, Carlos Farias falará sobre desenvolvimento e investimentos imobiliários em Arasatuba a partir das 18h, na sede da Delegacia na cidade. Leonardo Jacoberti ministrará curso sobre lucro imobiliário, dia 12, às 13h30, na sede do Crescisp, com transmissão ao vivo pela TV Cresce. No mesmo dia, Luiz Augusto Castro falará sobre o corretor e a concorrência na internet, às 18h, na Associação Comercial e Industrial de Bauru. Neuroeconomia para a Fidelização dos Clientes será o assunto discutido por Sandra Regina da Luz Inácio, também dia 12, às 18h, no Ciesp Distrital Oeste, na Lapa, em São Paulo. Na quarta nobre desta semana, Fátima Diniz Castanheira abordará o tema Regularização das pendências documentais no momento da venda do imóvel. O evento acontece na sede do Crescisp, a partir das 18h, com transmissão ao vivo pela TV Cresce. Dia 14, às 18h, Leonardo Jacoberti ministrará palestra sobre lucro imobiliário na Câmara Municipal de Marília. Não perca o Cresce Esclarece desta semana. O programa vai ao ar na sexta-feira, às 10h, ao vivo pela TV Cresce. Você pode participar enviando dúvidas e comentários para tv.gov.br. Limite do FGTS na casa própria pode ter aumento. A equipe econômica reabriu as discussões para aumentar de R$ 500 mil para R$ 750 mil o valor máximo dos imóveis que podem ser comprados com recursos do fundo. O teto de R$ 500 mil ficou superado pela valorização dos imóveis nas grandes capitais, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e é visto como uma forte restrição ao aumento do crédito imobiliário nos bancos privados. No início de dezembro do ano passado, as construtoras pressionaram o governo para incluir a elevação do limite no pacote de medidas para a construção civil, mas a proposta foi vetada pelo Ministério da Fazenda. O aumento do teto do FGTS para a compra dos imóveis pode ajudar os novos lançamentos imobiliários nas grandes cidades. O setor, após um grande volume de lançamentos, está com carteira menor, o que pode afetar negativamente o desempenho ao longo de 2013 e em 2014, último ano do governo Dilma Rousseff. Se não há grandes lançamentos em um ano, o seguinte fica fortemente afetado. E como o setor é importante para o investimento e emprego, há urgência para que os projetos congelados em 2012, por conta da desaceleração da economia, saiam agora da gaveta. Governo visa o centro da capital em parceria com a iniciativa privada. A parceria público-privada da habitação, lançada pelo governo estadual, terá a maior parte de suas moradias na região compreendida por Barra Funda, Santa Cecília, Paris e Bom Retiro. Serão 7.076 unidades habitacionais nessa área. O objetivo do projeto é incentivar a iniciativa privada a construir em áreas degradadas e atrair moradores para o centro expandido. Com base em um estudo, o projeto habitacional foi dividido em setores. O setor formado por Liberdade e Brás terá 2.908 moradias, o da República e Bela Vista, 2.857, o da Bresser e Belenzinho, 2.594, o do Cambuci e Moca, 2.409, e o do Celso Garcia e Adjacências, 2.377. A construção dos apartamentos será feita em áreas subutilizadas, dentro das chamadas Zonas Especiais de Interesse Social, definidas pelo Plano Diretor da Cidade em 2002 e ainda não utilizadas pela iniciativa privada e pelo setor público. Parque da Luz guarda importantes fatos da história de São Paulo. Localizado em São Paulo, o Parque da Luz é hoje uma ótima opção de passeio em meio ao caos da região central da capital. Sua área, de cerca de 113 mil metros quadrados, é um ótimo refúgio para quem quer relaxar a sombra de uma árvore. O espaço foi aberto ao público em 1825, tornando-se o primeiro espaço de lazer da população paulistana. Naquela época, era conhecido como Jardim Botânico da Luz e considerado o cartão postal da cidade. Vale ressaltar que foi totalmente construído pelo homem, sob influência do paisagismo europeu. Essa é uma área muito especial, é o primeiro jardim público da cidade de São Paulo. Ele está muito ligado com a história do crescimento e da urbanização da cidade. Após o período de reforma iniciado em 1999, o parque passou por inúmeras mudanças. Durante as obras de melhoria e as escavações, foram descobertas construções, como a fundação de uma torre de 20 metros de altura, onde funcionava o Observatório Meteorológico, e ainda um aquário subterrâneo, sob o espelho d'água. Ambas hoje fazem parte do roteiro de visitação do parque e chamam a atenção de quem passa pelo local. O parque é uma ótima opção para a prática de caminhada e corrida. Há ainda aparelhos de ginástica e musculação ao ar livre, para quem quiser se exercitar. Para quem deseja apenas contemplar a natureza, há um grande lago que abriga diversas carpas e ainda um imenso roseiral, com flores de várias cores. Diversas obras de arte da Pinacoteca estão espalhadas pelo jardim, contrastando com a vegetação do local. E por falar nela, quem passeia por lá se depara com exemplares de árvores nativas e exóticas, como o pau-brasil e as jaqueiras. O Parque Jardim da Luz, como é chamado, fica na Praça da Luz, sem número no Bom Retiro, bem ao lado da Estação Luz do metrô. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 9 às 18 horas. Mais informações através do site da Prefeitura, que é www.prefeitura.sp.gov.br ou pelo telefone 32273545. Esse aqui é o meu lugar preferido aqui na cidade de São Paulo, porque ele tem uma riqueza geográfica, histórica, cultural, e também do ponto de vista da fauna e da flora. Gostaria de te convidar para fazer uma trilha monitorada com a Equipe Trilhas Urbanas. Agende uma trilha por e-mail, equipetrilhasurbanas.com. Com certeza será uma visita inesquecida. Envie sua crítica ou sugestão para o Cresce Informa. Nosso e-mail é tv.crescsp.gov.br Sua participação é muito importante. Esta foi mais uma edição do Cresce Informa. Na semana que vem voltaremos com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho